Haroldo Lima foi deputado federal pela Bahia por cinco mandatos, a partir de 1983, sendo o primeiro mandato pelo PMDB e os seguintes pelo PCdoB. Já Simão Cecim pertencia ao Partido Progressista e foi deputado federal por dez mandatos, de 1979 a 2019. Os dois, que morreram em 2021 em consequência da Covid-19, foram homenageados por meio de um projeto que concedeu o nome deles a uma ala do anexo 2 do prédio da Câmara. Participaram da solenidade do encerramento da placa de homenagem parlamentares, amigos e representantes da família de Simão Cecim e Haroldo Lima. Esta casa hoje presta uma justa homenagem, denominando a ala C do anexo 2, de um lado de deputado federal Haroldo Lima e do outro lado de deputado Simão Cecim. Vocês podem ter certeza e me perdoem os outros, mas será o canto mais especial desta casa, porque são duas figuras maravilhosas. Haroldo Lima era um parlamentar muito experiente, engenheiro de formação, um cara muito combativo, que usava da palavra naquele plenário todos os dias, todos os dias, um parlamentar muito combativo, muito atuante na constituinte e também tinha essa facilidade de fazer amigos, de ter amizade com as pessoas, de dialogar com as pessoas, independente da corrente ideológica ou política a que aquela pessoa fizesse parte. É um momento especial que a Câmara tem a oportunidade de, por iniciativa de parlamentares, de partidos, fazer homenagem a dois ícones parlamentares deste parlamento. O meu amigo e irmão, deputado Simão Cecim, quando cheguei aqui em 2011, e Simãozinho já tinha uns seis, sete, oito mandatos no seu currículo. Sempre muito carinhoso, muito atencioso, muito experiente, bom companheiro, esperto e experto em matérias sempre de Minas e Energia, voltadas ao seu Rio de Janeiro, justa e bela homenagem. E como presidente da Casa, me orgulho em poder estar aqui e participar deste momento.